Música Vamos amassar, não é? Não, está bom, que eu também fiz, fiz sete regos lá em casa, a horta é pequena, mas a senhora Maria, mas dá certo? Dá? Dá, dá porque as galinhas estiveram no cerrado e eu aproveitei depois, está bom, estamos aqui no Raminho, a gente pensava que era só o... A senhora Maria correia fiel, não é? A senhora que se acha sempre ou o Maria também às vezes está? Não, a Maria é que vem então às vezes também xaxiar porque também já não pode e ele também não pode e a gente tem que vir devagarinho xaxiar aí. É verdade, a senhora está com que idade, senhora Maria? 37. É, mulher, isso é uma maravilha. Ah, maravilha, nosso senhor é que sabe como é bom. É verdade, o que é os ossos, é? As ossos, as ouro desse corpo todo. Aí é? Isso que é o xaxar batata tirar as dores, não? Ah, nada, eu tinha que me amassar e estava ali a plantar umas flores e tive que sair dali porque já na primeira. Pois é isso, mas isto está bom, senhora, isto deve ter aqui um mês e meio, talvez as batatas. É, estas batatinhas vinha depressa. É verdade, eu também meti lá umas que viram depressa. Diga-me uma coisa, já tenho um pudim de sulfato que já estou a ver, não é? Estão, já. Quantas vezes é que se sulfata a batata, senhora? Olha, isto agora foi a primeira vez e depois é que vou outra vez vestuar. Isto ao fim de três meses está cá fora, não é? É. Isto dá aqui para uns mesinhos para ir gerindo. Para ir andando. Para ir andando. Estou a ver que também tem umas couvinhas aqui. Estão as couvinhas que eu te vim a plantar. É verdade, senhora. Estão muito mal plantadas. Ah, mas está bom. Mas eu já não pedi a mar. Logo, logo, rebenta o que interessa. Lá estão ali, é que são miúdos novos. Ah, engraçado, vamos ver aqui os novos no estento. Estão protegidos que é de coracola, é, senhora Maria? Ah, é de coracola. Ah, olha, está aqui, também está certo. Tem aqui as minhas galinhas. Ah, muito bem. E tem ali uns cachorros com punhos. São coadeiras as galinhas, é para meter ovos? Ah, elas nunca as escorros, mas isto é a raça dessas de fora. De fora. E o ano passado tem enche oque. É bom. E dei-o. É bom, são boas. E tem dez. Tem toucas aqui, mas tem dois galos que é uma coisa linda ali. Ah, a senhora sempre teve cozinhas assim de casa ou é de agora só? Ah, só cozinhas de casa, que a gente também com o meu homem podia ir examinhar. Sim. E agora tem uma rapaz também que está no cantinho, o pó está sempre doido, que ele sambiou umas boitadinhas lá em vez. Oh, está bom. Para a gente ir andando. E é menos coisa que se gasta no supermercado, não é, senhora? Ah, gasta-se muito. Umas favinhas que a senhora tem aqui. Umas favinhas. É verdade. A senhora gosta de favas? Isso é marrolhos para os diabéticos. Ah, marrolhos. Epa. E posso só tirar um filhinho para cheirar, não vai ver? Ah, mas não é densa. Esqueça o gosto de suporte. Ah, mas cheira bom. A senhora é diabética, não é? É, que sim. A sua salsa, senhora Maria. É muito bom. Epa, engraçado. A salsa aqui é uma maravilha. Isso não é despojo aqui. Isso é cebolinha, é cebolas? É, isso é cebolas. Ah, é só para... Os alunos vão a cortar elas, que elas já estão a ficar bem, mas para arremantar outra vez. É para cheira bom, senhora. Isso, amarga que mata-mei. Ah, é? Que é a bebeira, é? Isso é para boas. Mas é só para diabéticas ou serve para mais alguma coisa? Ah, não sei. Então, se é para diabéticas, eu tenho som quando estou com eles muito altos e faço cheia. Certo. Não, boto só por cima, por causa do poeira serimbeira. Já percebi. É algo lá para ver, por cima disso. E a senhora depois mede e dá certo? E dá certo? Ah, tem vezes que eles vêm para baixo, não os temos. Ah, engraçado. E tem outras vezes, que é só quando eles querem. E já percebi, também está certo, sim, senhora. Temos, então, favinha, cebola, salsa, nares e vai dando para as cebunhas, não é, senhora Marília? É, sim, sim. Está bom. E esse chá, aquele chá, também vem muito a vez deste chá. Chá de marrolho, não é? Não, a marrolho já é... Ah, isto, fita, fita, fita. Esta fita. É fita. Isto faz um cházinho com som. Ó, senhora, isto tem um sabor belíssimo, este fita, parece limão, desde a nascença. Nasceu aqui a senhora? Eu? Sim. Na canada da igreja. Ah, não é que eu tinha baixinha, a minha mãe morrou, a minha pai morreu. A gente comprou-me destas duas casas, uma só, a só um quarto em cima e a que eu tinha em baixo. Exatamente. Para não me chatear com ninguém, porque ali eu vejo tudo, e olha, não, minha sogra estava ali, às vezes falava, quem passava eu via tudo, e olha, a gente vai fazer um... Separado. Separado. Exatamente. Que é por causa da gente ter a casa maior, os rapazes casar-se. Está certo. Estar tudo, oito rapazes. Oito rapazes, senhora, pois não havia na altura, não havia a CapTV na televisão. Há nada, e tinha, tem cinco raparias e três rapazes. Mas é uma maravilha, não é, senhora? Há, em um, dois ninhos. Na América? Canadá. Canadá. Casado. E tenho outro, lá também solteu-os, nunca quis casar. Está certo. Olha, agora não há casar. Não, agora é junto à... Não se gasta dinheiro em papéis, senhora. É, eu disse-lhe uma vez, olha, a gente gasta para ambulhas e para decomões e com o diário e tudo. Agora não se gasta. Olha, eu disse-lhe muitas vezes, olha, se gostou, achas juntas e pronto. Exatamente, eu acho, sabe do que é que eu acho piada? Mesmo estas pessoas com um pouco mais de idade, a mentalidade também já dá para isso. Ah, porque está a saber, eu gostava. É mais prática, é mais prática, é mais prática. Eu gostava, hein? É verdade, é, sim, senhora. Pronto, está bom, sim, senhora. Estava para me ensinar a ver na minha televisão. A senhora não tem a mail, não tem a mail. Olha, imagina-me-te na internet, senhora. Ah, olha, se a senhora me visse lá, consulou-se. É, e a senhora depois vai a uma casa de uma amiga e depois vê, não há problema nenhum. Não é, senhora? É. Eu gosto de falar com essa gente, esta malta que tem... A minha naura, a minha naura, estão a nadar. Ah, então ela vê. Vamos ver se... Vê, 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 vê. Olha, uma maravilha, uma pessoa com a sua idade ainda via a terra. Não, eu passei, estava a ver ali a senhora dinchada na mão e disse, é, e parei de sair. Olha, eu estava a plantar ali uns altões, porque aquilo ali, aquilo ali, 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 ali. É, muita hierba, e as pessoas para também abrigar aqui a volta, porque não faz vento, e isso vai sempre ver o tipo. Pois, não há aqui uma proteçãozinha nem nada, senhora. Não, é quando... O ano passado tivemos tantas batatas, mas elas é para ser todas. Mas é só aqui que a senhora mete as batatas ou a metem mais... É só aqui. Ah, tem aqui uns 10 reis. Mas a parte não é que mete além desse, não é um quantinho. Isto é batatinha nova ali a sair com um bocadinho de maçã malagueita, é uma maravilha, senhora. Agora sim. Ah, olha as galinhas. A gente vai ver ali as suas galinhas, pode ser? É, galinha poedeira. E são boas, ah, a senhora tem galas. Logo de manhã, logo de manhã tem... Canta que é uma maravilha, não é? Ah, são muito boas, senhora. E o telhé... São, são, são. Olha, a senhora tem dois galas que é uma maravilha ali. Ah, mas eu já tenho ali o... Ah, vamos ver esses pintos nos tento aí. Os pintos, enviou para fora, não? Os pequenos. Ah? E o verdejo no poame. Ah, o verdejo, o verdejo, oh. E eles, cascato todos. Ah, engraçado. Tudo ali. Ah, enviou os ovos para fora, não foi? Os ovos, a galinha que estava em cima deles, mas depois trei-lhe os punhos e meti-lhe ali. E chegou... E chegou tudo lá fora, não é? O meu irmão, quando vem aqui, dá-se em rio. Já me perguntou se já tinha mais pintinhos. É engraçado. Vamos ver esses pintinhos, senhora Maria. Já estão. É engraçado. A senhora tem aqui um espaçozinho jeito teu, senhora Maria. Dá para, pelo menos, ir te estarei ainda aí à volta, senhora. Ah, aí, aí, à volta, falou-lhe isso aqui. É verdade. Eles ficaram desparados e já arranquei-me tarde, senão posso... Oh, vamos até aqui os pintinhos. Eu já tenho também, eles estão-se por aqui, assim. Já vi, já vi umas rozeiras. O negócio está amassado. Isso aqui é, a coluna também já não dá para muita coisa, senhora. Não dá. Aqui é a sua casinha, não é? Aqui é esta, qual é esta aqui? Esta não é minha, esta que é. Qual, esta que é, ah? E aquela da minha filha. Ah, engraçado. Está a trabalhar. Tem que vai no instante ali. Ah, estão ali na garagem. Ah, não estão na garagem, não é aqui na casota, é? Estou aqui, acho que agora preciso a limpiá-las, que elas... Que faz mal. Igual pelos miolos de pão, elas... Ah, e a galinha, que linda, pá. São pretas, senhora? É, estas são prontas. Ah, estão aqui, mas íamos ir para aqui, mas acho que não é que é deixá-lo da mão. Isto é galo, é galo, é galo, não é? É galo. Ah, e uma lança. Aquelas vezes são quatro frongas, e aqui é galo. Ah, eipá, que lindos. Eipá, são bonitos. Isto é tudo galos aqui, é? É tudo galos, e eu não tenho Deus. Ah, a senhora gosta de galinhas, gosta de criar, é bonito. É, gosto de criar, é um manto ao meu irmão, quando venho aí, consola-se com os pintinhos, pequenininhos e brilhantes, vai para lá, vai até daria com os... E quando compra o pintinho, o senhor ali está achando suborbosas, aí o pintinho já vem pequenininho, já vem grandinho, é. E aí depois é que cria até elas ficarem, só mansinhas, mansinhas. Ah. Sim, senhora, tem os pintinhos aí, Natália? Não, então, eu tenho isto. Ah, agora é que vai fazer depois a criação. Agora se eles querem, aquelas frongas que querem escoar, tenho ali que elas nunca escoam. Ah, já percebi. Ah, aquelas ali estão para escoar, é? Para escoar? Não, aquelas não querem escoar. Ah, não querem? Oh, mas porquê que estão fechadas? É para ver se choca? Não, porque elas têm que estar bem fechadas, porque elas foram agora para ali e os gols acabam a coisa. Oh, já percebi. Oh, a senhora já percebe disso tudo, está certo? Pronto, está bom, senhora Maria. Olha, muito obrigado pela sua desmodeada. Um abraço. E dentro do possível uma saúdinha, que já não é nada mal, não é? A saúde não era ruim. Não era ruim, não é? Mas está bom. E até uma próxima, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Obrigado, obrigado. Não, 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 elas não me dizem. Vão dizer, vão. Eu vou ver se... Maria Conceição Fiel. Maria Correia Fiel. Correia Fiel. A gente vai identificar depois. Está bem, senhora Maria? Sim, senhora. Muito obrigado. Deve-te a Maria Rosa do Rominho. Maria Rosa do Rominho. Sim, senhora. Está debaixo da igreja. Não falha nada. Não falha nada. Muito obrigado. Obrigado.